Já não somos tão apaixonados O que aconteceu com o nosso amor Quase sempre vai dormir do quarto ao lado Ver tu caça a fugir do caçado Posso ver com o seu olhar a incerteza O sofá não tem espaço pra nós dois Me avisa que o jantar está na mesa Mas tá sem fome e só vai comer depois Nosso sorriso no porta-retratos Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho custava tão barato Mas o coração não quis pagar Ela já não fala que me ama Nossos beijos já não são mais de novela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando leia nesta chama E as vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela O nosso sorriso no porta-retrato Me leva pro passado e faz lembrar Que o sonho custava tão barato Que o sonho custava tão barato É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela Tá faltando leia nesta chama E as vezes que eu faço amor com ela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela É só pra cumprir tabela E as vezes que eu faço amor com ela Legenda Adriana Zanotto